Fala galera, beleza? DK 136 Acessórios Mostra pra vocês hoje nesse vídeo Um lançamento Que é o estribo integral Da Fiat Toro Esse estribo que nós já temos pra Renegade Que faz o maior sucesso Porque ele acompanha as linhas do carro Ele é mais slim Ao mesmo tempo ele tem esse ara mais arrojado Por trazer essa grafia do carro na lateral dele Na cor vermelha Bem moderno, bem bacana Vai deixar seu carro mais bonito Vai te auxiliar no embarque e no desembarque Que é a principal função do estribo E vai ser exclusivo Porque dificilmente você vai encontrar Algum carro com esse mesmo estribo Que é uma exclusividade nossa Aqui a instalação dele é super bem feita Ele usa os pontos Originais de fixação do carro São vários parafusos Ele suporta até 100kg Sobre ele Então é um estribo super resistente Bem robusto mesmo É acessório para a Toro É aqui na DK136 É acessório para aれない